Abrax Luiz, seguinte, que eu pensei, ó, antes de mais nada, tá? Fui casado com uma peruana há três anos, minha filha é peruana, eu falo espanhol, tenho maior, sabe, conexão, sabe, ligado com os peruanos, povo forte pra caramba, unido pra caramba, prestativo, gente boa pra caramba. Só que a década de 90, cara, em 93, não é os peruanos em si, tava uma crise, o Peru. Acender o luminoso, tava em verdadeira guerra, o governo tava em verdadeira guerra contra o grupo paramilitar Cendero Luminoso e o outro grupo MRTA. O pau comia solto, cara. Quando eu cheguei em 93, fiquei duas semanas em Lima, Peru, eu me lembro que pela televisão passava assim, recompensa, de repente entrava assim, extra, oferecemos uma recompensa de 200 mil dólares pela informação que leva a captura de Abimael Guzman. Um dia depois, extra, oferecemos 500 mil dólares pela informação que leva a captura de Abimael Guzman. Terceiro dia, um milhão de dólares. Era assim, cara. Sabe, todos os dias pela televisão era várias, várias vezes com recompensas pra dar informação pra quem entregasse o líder do Cendero Luminoso. O que que o governo queria? Que o braço direito do líder entregasse, e foi o que aconteceu, os braços direitos entregaram. E aí eu tava, naquele momento ali, Lima, Peru. Peru tava arrasado, cara, economicamente falando. Era a época do Soles, Nuevo Soles. Bom, acontece que é o seguinte, saí do Rio Grande do Sul, peguei um avião da Varig na época, fiz conexão São Paulo, e aí finalmente cheguei em Lima, Peru, no Jorge Chávez, o aeroporto Jorge Chávez. Bom, pra começar a história, eu fui abraçado pelo meu sogro. Sabe, quero, nossa, que Deus o tenha. O meu sogrão. Cara, ele é mais alto do que eu, eu tenho 1,80m. Com um vozeirão, porque ele havia sido prefeito, alcalde, numa época prefeito, de um vozeirão. Ora, mierda, que tal estás? Ele pegou e levantou pra cima, cara, num abraço, cara. Que amor de pessoa, que sogro de ouro, cara. Só que quando a gente foi botar o pé no carro dele, tinha los guatimán, dois guatimán, do lado do carro. Policiais, do lado do carro. Senhor, esse carro é roubado. Minha primeira impressão do Peru foi essa, cara. Eu olhei pra minha esposa, que eu havia acabado de reencontrar, e ela, branca, olhei pra cara do meu sogro, meu sogro já tava na ponta dos pés, já, encostando o umbigo na testa dos policiais. Como assim, roubado? Não, vamos lá pra chifatura, tá aqui, tá a denúncia, tá a placa batendo. Não, meu sogro comprou o carro, e o carro havia sido roubado. Havia sido roubado, revendido, revendido, até que chegou na mão dele. Não, meu sogro não roubou o carro. Enfim, mas foi essa a primeira impressão ali do Jorge Chávez. Ficar um bom tempo ali na chifatura de polícia ali do aeroporto, Jorge Chávez, em Lima, Peru. Não acabou. Agora que começa. Agora que começa, Gupinchas. Vou contar essa história, vou terminar a live, tá? Bom, né, finalmente, batemos carimbos, recibos, meu sogro tava limpo na jogada, o carro ficou apreendido. Depois, uma semana depois, o meu sogro conseguiu liberar esse carro, deu um jeito lá, não sei se ele conseguiu recuperar o dinheiro dele, acho que sim, que ele até comprou, parece que comprou uma caminhoneta em cima do dinheiro. Enfim, saímos em frente ao Jorge Chávez, o aeroporto ali, de Lima, e aí os taxas passando, os carros passando, né? Lima parecia uma Porto Alegre, sabe? Bem ali, aquela parte do Jorge Chávez, bem urbanizado. E carro passando, carro passando, de repente, para um fuscão, com os talas largas, cara, com os rodão gaúcho, assim, né? Certo? Aí meu sogro já meteu metade do corpo pra dentro da janela do carro do cara, do taxista, num fusca. Ficou alguns segundos com meio corpo pra dentro, tirou meio corpo pra fora, e saiu gritando, ih, roda-lhe puta! Tá borracho, tá louco! O que que foi? O que que foi? Tá quase brigando com o taxista, o taxista foi embora. Brincas, quis cobrar 20 soles! 20 sóis. Queria cobrar 20 sóis pela corrida, fiz o cálculo, umas 5 dólares. Não é tão caro, assim, pra uma corrida de táxi, né? Sabe? Nisso, encosta no lado da gente, eu acho, eu acho que era um carmanguia. Sem preconceito, viu gente? Eu acho que era um carmanguia, porque eu não sei definir muito bem que carro que era, porque ele tava completamente enferrujado. Do alto, do teto, uma roda bamboleando, assim, ó. Chegou assim. E aí, o senhor lá dentro do carro, não, papito! Dois soles. Dois sóis pra corrida. E eu, caramba, de 20 pra dois? Eita! Aí eu fiz o cálculo, o cara dava centavos de dólar. Bom, né? Subimos. Subimos não, vamos tentar subir, né? Tava o meu sogro, um primo da minha esposa, minha esposa e eu. Levei a mão na maçaneta, aquele gordinho, que não tinha. E o motorista lá de dentro, não, papito, assim não mais. Deu um soco na porta, a porta abriu. Fazendo aquele som de filme de terror. Eu olhei pra minha esposa e ela assim, ó. Eu olhei pra dentro do carro, do banco traseiro do carro, cara. Tinha três molas saltadas pra fora do banco. Será que as molas, aqueles bancos de molas, as molas saltadas pra fora? E eu, com muito cuidado, pinham, 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 pinham. Me sentei, coloquei a minha esposa, o primo dela, eu no meio, meu sogro na frente com o motorista. Certo? O carro tava ligado, ele arrancou o carro e começou, né? Uma roda balançando. Eu olhei pra minha esposa, ela só assim, ó. Ela assim. Louca de vergonha, cara. Eu, querida, não fala nada, não fala nada. Certo? Bom, né? Seguiu e tal, né? Aí eu vi na conversa, vocês tão rindo, né? Vocês tão rindo que não é vocês. Não era vocês lá naquela hora, tá? E depois contar aqui, depois eu corro o risco de ser chamado de ovo preconceituoso. Não foi, foi fato, viu, gente? A primeira impressão que eu tive ali de Lima, Peru. Felizmente, essa impressão não ficou, viu? Muito pelo contrário, eu tive uma impressão muito, muito, mil vezes melhor do que esse primeiro impacto que eu tive ali em Lima, viu? Pra limpar a Barra do Peru. Baita país, viu? Pra turismo, comida, mano do céu. Tem cada pionono. Ai, mano. Cara, Papa Regina. Sou apaixonado por Papa Regina. Papa La Buencaína. O frango dele, o pollo, a la braça dele. Ai, mano do céu. Mas, enfim, voltando, voltando. o carro lá. Ai, o motorista dirigindo assim, né? Copenches, eu vou contar uma coisa extraordinária que se eu falar agora aqui, os peruanos vão dizer que eu tô mentindo. Nunca chove em Lima. Nunca. Jamais. Não chove em Lima. Nunca chove. Chega até a garoar um pouquinho ou então cria-se neblina em Lima. A chuva, chuva mesmo, não. Cara, tipo assim, a cada 50 anos cria uma chuva. choveu nessa hora que eu tava chegando lá, cara. Tava nesse táxi aí. E aí, ele dirigindo, cara, ia uns gotículas batendo no vidro e eu vendo que tava ficando embaçado de gotas. Era uma garoa, né? Bem um chuva, né? Uma chuva forte, uma garoazinha. E eu vendo que tava difícil de enxergar. De noite, né? Certo? E ele, poxa, o cara não vai ligar o limpa-vidro do carro, né? E ele lá, papapia, patati, patatá com o meu sopro. Daqui a pouco, ele lendo meus pensamentos, ele pegou a mão no painel assim, botou a mão pra fora e começou a limpar. Pelo lado de fora, na mão. Olhei mais uma vez pra minha esposa, ela tava já em posição fetal. Aí ele, papito, é que sabe o que que é. Tô sem gasolina. Vamos parar ali no grifo, no posto de gasolina. Só um solito, sabe? Quinze centavos, tá bom já, de gasolina. Não, não, pode parar ali, coloca aí dois sólis aí. Mas dois sólis eu preciso na corrida. Não, eu te dou cinco sólis pra corrida, sai baratinho. Beleza. Parou o carro, abasteceu, colocou dois sólis, acho que deu cinco de gasolina, não lembro. É certo? E aí, na hora de arrancar o carro, ele desligou o carro pra poder abastecer. Ele começou a empurrar esse homem. O homem começou a empurrar o carro. Eu fiz menção de descer, né? Pra ajudar a empurrar. Não, 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 ainda mais, ainda mais, ainda mais. Certo? Cara, ele empurrou o carro, era reto, né? Mas empurrou o carro com o meu sogro, com o meu primo, eu, minha esposa, cara, quatro pelo dentro do carro, ele empurrou sozinho pra fazer o carro pegar, sabe? No empurrão, montou e se atracou. E finalmente chegamos lá em Rimac. Certo? Dali de Rimac se enxergava o Callal, o Porto Callal. Dá pra enxergar assim. Callal, boca brava, viu? Rimac, que ficava bem pertinho ali da Avenida Pissarro, mais ou menos perto de Miraflores, onde eu fui, visitei, dei umas passeadas por ali. Certo? E finalmente terminou mais ou menos a aventura, porque ele ainda teve, esse motorista, teve a cortesia de baixar todas as nossas malas pesadas, viu? Quando eu saí, fui ver o tamanho do homem, é magrinho, cara, mais alto que ainda, mais alto que o meu sogro, o cara tinha dois metros de altura. Rica da pessoa. Não peguei o nome dele. Essa foi a experiência. Aí eu peguei minha esposa, dei um puxão nela. É sempre assim, querida? Não! Nunca vi isso. Nunca aconteceu comigo. Mentira dela. Mentira dela. Uma semana depois, a gente pegou um Passat nas mesmas condições lá em Miraflores. Não. Obrigado.